Se você também quer fazer apostas em lutas de MMA, principalmente do UFC, use o melhor site de apostas do mundo, que também é patrocinador oficial do UFC, use a stake.com com o código diretaço ou use o link que está no comentário fixado aqui embaixo. E bora pro vídeo. Gilbert Burns, o Durinho, lutou no UFC Rio e venceu o Neil Magny da forma esperada, de uma forma rápida, passando o carro, porque ele é bem melhor. E o que acontece? Agora, Belal Mohamed, que também faz parte do ranking, em meio médio, acabou falando sobre o Durinho. Por quê? O Durinho sempre fala que não tem adversário pra enfrentar ele, né? Ele sempre reclama, porque todo mundo meio que corre dele. Só que o Belal Mohamed também é um cara que os outros atletas evitam enfrentar, porque ele também é muito bom e tem um jogo bem chato. Então, o Belal Mohamed acabou dando uma declaração, ele gravou um vídeo, postou no Twitter dele, tá com mais de 100 mil visualizações, e onde ali ele deu uma provocada no Gilbert Burns, no Durinho. Então, pode ser que a gente veja essa luta no futuro, e eu acho que seria uma luta sensacional, né? De muita qualidade. E eu já vou falar mais sobre a luta em si. Eu quero falar o que ele disse, né? Ele acabou dizendo nesse vídeo que ele venceu o Wonder Boy, né? Que é o Thompson. Ele disse que venceu também ali o Vicente Luke, né? Que são caras de nível que não precisa nem comentar aqui. Aí, depois, ele acabou no final tirando o sarro, né? Entre aspas, ali, do Durinho, porque o Durinho tava meio que se achando ali demais, né? Por ter vencido o Neil Magny, que é 12º do ranking, e segundo o Belal, ele perderia até mesmo para o Jake Paul. Pois é, então deu uma provocada forte ali, que inclusive acabou, falando isso, né? Atingindo o Neil Magny, né? Porque, querendo ou não, dá uma ofendida no cara, né? Então, assim, ele meio que se enalteceu pelos resultados dele e acabou criticando o Durinho. Então, falando do cartel dos dois, tem realmente muito sentido eles se enfrentarem. Por quê? Porque no ranking, a gente tem o Belal em quarto e o Durinho tá em quinto. Tem que tomar cuidado com as piadas de quinta série, né? Porque é o Belal e o Durinho, né? Então, a gente tem o Belal ali, como eu disse, na quarta posição, e ele vem de muitas vitórias. A última derrota dele foi para o Guild of New em janeiro de 2019. Depois, só para vocês terem ideia, ele lutou com o Curtis Milender e venceu. Lutou com o Takashi Sato, o Lee Mangud, o Diego Lima, ganhou de todos esses. Com o Leon Edwards, acabou tendo aquele no contest, né? Por conta do golpe no olho. Depois, ele venceu o Demian Maia, venceu o Thompson, venceu o Vicente Luque e venceu o Sean Brady, que era um cara que estava com bastante hype. Inclusive, nessa luta com o Sean Brady, ele ainda ganhou um bônus de performance. Lembrando também que ele foi treinar lá com a equipe do Habib e tal. Ele que tem esse estilo de wrestling, né? Esse estilo de pressão. É um cara que tem muitas vitórias na decisão, né? São 16 vitórias na decisão. Uma só por finalização e cinco por nocaute. Então, o jogo dele, basicamente, é colocar pressão e anular o jogo do adversário. É isso que ele faz. Que é bem parecido, realmente, com alguns caras ali. O próprio Habib e caras também da equipe do Habib, né? Já o Durinho, ele vinha com uma sequência boa de vitórias, né? Ele tinha o Olivier Albin Merci, lá em 2018. Aí ganhou do Mike Davis, do Alexei Kunchenko, do Gunnar Nelson, Demian Maia, Tyra Woodley. Aí ele acabou pegando o Kamaru Usman, acabou sendo derrotado, né? Depois ele venceu o Stephen Thompson, aí perdeu pro Shimaev e agora venceu o New Magna. Então, teve duas derrotas mais recentes. Contra o Shimaev fez uma luta sensacional, ganhou bônus de luta da noite, mas, infelizmente, acabou derrotado. Então, os dois, independente do Durinho ter duas derrotas recentes, né? Os dois têm uma sequência absurda, né? De vitórias. Se a gente for pegar as últimas lutas, tudo bem que a do Durinho foi interrompida, mas vocês entenderam, né? Porque, no caso do Belal, tem um no contest ali também, né? Mas, enfim, muitas vitórias, muita qualidade, os dois dentro do top 5 e tem uma luta muito boa aí. Por quê? Porque se a gente for pegar estilos, né? O Durinho tem um jiu-jitsu sensacional e tem a mão muito pesada. Então, é um cara difícil de lidar, né? Porque em pé você pode se dar mal, se você for pro chão você pode se dar mal também. Então, é um cara complicado de lutar. Já o Belal, ele também tem um estilo chato, porque, como eu falei, ele é um cara que coloca pressão e ele vai sempre ter uma estratégia pra anular o seu jogo. Ele é muito inteligente e sempre tem estratégias eficientes. Então, ele pegou caras muito bons. O Chambrero é muito bom de jiu-jitsu, o Vicente Luque também muito bom. O Vicente Luque, aliás, muito completo. E mesmo o Vicente Luque sendo muito completo, o Belal conseguiu anular. A gente teve o Thompson, que é excelente na trocação, também não deu certo. O Demi Amai, que é excelente no jiu-jitsu, também não adiantou. Então, assim, independente de você ter uma arma muito boa ou ser completo, o Belal Mohamed tem uma estratégia e tem condições de te anular. Ele é um cara realmente complicado. Eu acho que seria uma luta bem legal entre os dois. Valeria muito pra quem vence, né? Porque se você perder ali, realmente, você vai ficar bem pra trás. Mas se ganha entre eles uma luta dessa, é meio que ali um cinturão garantido. Porque a gente tem que lembrar que na frente deles tem o Shimaev, que não sabe se luta no meio médio, se vai pro peso médio. Kobe Covington, que também vai, não vai, vai, não vai. Enfim, fica difícil de saber o que vai acontecer. E o Kamaru Usman é o que tá na frente, que sobrou, que é o que vai lutar pelo cinturão com o Leon Edwards. Então, realmente, eu acho que é uma luta que pode dar uma definida aí, né? Concluir logo quem vai ser o próximo a disputar o cinturão. Mas também tem um pequeno detalhe, né? Agora que eu pensei nisso. Se o Kamaru venceu o Leon Edwards, e aí acho que depende do resultado da luta, né? Mas será que iam fazer outra, né? Enfim, aí viraria Davidson e Breno Moreno também, né? Porque aí seria muitas vezes a mesma luta. Mas é isso. Essa foi a declaração do Belal Mohamed. Provocou, citou a questão do ranking. Falou que o Jake Paul venceria o Nomegni, que até o Jake Paul venceria. O Durinho, por outro lado, também disse que não tem adversário nunca. Os dois falaram, ah, não tem adversário, não tem adversário. Então, é bem provável que o UFC coloque os dois pra se enfrentar. E aí, finalmente, o pessoal que quer fazer piada sem graça, vai poder fazer a sua piada sem graça. Que vai ter a luta aí entre o Durinho e o Belal, né? O Belal e o Durinho. Mas, é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se essa luta for confirmada, se essa luta acontecer, quem você acha que vence? Qual é o seu palpite? Eu, sinceramente, não tenho ideia qual seria o meu palpite. Talvez eu até arriscasse no Durinho, mas... É complicado, né? É complicado. É um jogo complicado, porque o Belal provavelmente vai fazer só antijogo, né? Não vai querer trocar, não vai querer ir pro chão, vai querer ficar só amassando na grade, tentar fazer uma luta chata, mas eu, sei lá, eu acho que eu confiaria na força física ali do Durinho, na explosão dele, de tentar matar logo o Belal no começo da luta e não deixar ele fazer uma luta chata, enrolada e ganhar na decisão. Mas, como eu disse, comenta a sua opinião aqui embaixo, quem você acha que seria favorito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!